O jogador que chega junto, esse risco vai correr mesmo. E olha ele por aí, tocando por cobertura. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. O gol do São Paulo. Galera, o nome dele, o casa dizia isso, bom jogador, bom atacante, vai pra cima, briga por todas elas, se posicionou bem, levou vantagem, fez um gol de quem joga futebol. Tocando por cima do goleiro, um rolaço, a mão no peito do adversário lá. Ele divide todas com os zagueiros, sempre. E levou vantagem, se posicionou, lindo o gol do Caleri. O que poderia ter sido um drama se o juiz interpretasse mal a entrada anterior dele. Já se transforma numa grande estreia. Entrou aí, nós temos... Lançamento lá na frente, o goleiro tá adiantado. É do São Paulo, o Chaves. Onze minutos de jogo no Marambi. Lançamento do João Schmidt, dá uma olhada, ó. Ó, e ele vai. E o Marcelo Groi saiu, e ele toca pra encobrir o goleiro. Pra fazer um a zero para o São Paulo. O William. O Groi que tá completando 300 jogos, é um profissional excelente, oportunidade de trabalhar com ele. Mas aí ficou na dúvida, hesitou. Achando que a bola fosse quicar e correr, que daria tempo pra ele poder antecipar a jogada. Isso não aconteceu, o Chaves conseguiu colocar o corpo e dominar a bola. Michael pro Gilberto, arriscou o Gilberto. Gol! Do São Paulo! 30 minutos exatos do primeiro tempo, Gilberto. Bem de longe. Recebeu um passe tranquilo do Michael. E arriscou pro gol. Veja aí, ele recebe com liberdade. Não tem marcação. Gira, olha pro gol. E bate com violência ali no canto direito do goleiro Miller. Pra marcar o segundo gol do São Paulo, no Pacaembu. Gilberto! Luiz Araújo, deu certo a linha jogada em cima do Luan Pérez. Luiz Araújo, passa pro Fábio Luiz Araújo. Gol do São Paulo! Com a marca daquilo que o São Paulo tem de bom no momento. A juventude, a garotada do time sub-20 de Luiz Araújo. Mais uma reordenação do São Paulo na temporada. Ele faz a jogada gira pra cima do Luan Pérez. O Bufalini tá passando. Ele prefere ele mesmo conduzir até a área e disparar contra o gol do Miller. O São Paulo chega ao seu quinto gol no Pacaembu. Luiz Araújo! Agora tá 5 a 0 pro São Paulo contra o Santa Cruz. É espetacular, né? O gol, a imagem mostra tudo, a sua narração. Vai o zagueiro à frente, como o Líbero. Lianco entrou na área, puxou, bateu, golaço! Gol! Lianco é do São Paulo! O zagueiro recebeu da metade do campo, com liberdade, com muito espaço. A América apenas olhou. O zagueiro gostou. Ele foi, levou a bola com ele pra área. Tira do Leandro Guerreiro. E bate no cantinho direito do João Ricardo pra marcar o segundo do São Paulo. Emocionado, recebe o abraço do Carminhos Lianco. E a comemoração, a vibração no momento... Mais bem a passagem...